A nova geração de caminhões leves e médios da Foton chega ao mercado brasileiro através de três modelos da família Almarque S. Confira! A Foton apresentou ao mercado brasileiro sua nova geração de caminhões leves e médios. A novidade é a nova família Almarque S, veículos que trazem de série os mais elevados conceitos de segurança, desempenho e conforto. Os novos caminhões recentemente lançados na China, sendo o City Truck 6.5-15 e City Truck 11-16. Inicialmente, os novos modelos da família Almarque S serão importados. Na China, esses caminhões foram lançados em 2018 e já apresentam resultados de vendas positivos, em torno de 280 mil unidades vendidas. O trem de força dos novos caminhões segue com a harmoniosa dobradinha motorização Cummins e transmissão ZF, que asseguram otimização do consumo, reduzidos níveis de emissões e durabilidade e resistência. A versão City Truck 6.5-15 vem equipada com motor Cummins ISF 2.8 litros, com potência de 150 cavalos e é acoplado à transmissão ZF 5S368, sincronizada com overdrive. Já a versão City Truck 11-16 traz o motor Cummins ISF 3.8 litros, com potência de 156 cavalos, em conjunto com a transmissão ZF 6S500, sincronizada e com overdrive. Os veículos contam com sistemas de injeção como um rail e tratamento dos gases de escape com tecnologia SCR, tecnologia eficaz e confiável na redução de emissões. Os três novos caminhões da Foton Caminhões contam com freio a ar, garantindo mais segurança e conforto durante a operação. Os novos veículos também apresentam um sistema de segurança passiva, que atendem aos mais severos requisitos de segurança europeus para casos de colisões em geral. São duas opções de cabine, ambas com defletores de série, uma exclusividade da Foton Caminhões. Estes equipamentos aprimoram a aerodinâmica, principalmente quando o veículo vem implementado com baú. Outra grande vantagem dos novos caminhões da Foton é a garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros de para-choque a para-choque, valendo o que ocorrer primeiro, com mão de obra grátis nas duas primeiras revisões. Outra grande vantagem dos novos caminhões da Foton Caminhões da Foton Caminhões da Foton Caminhões da Foton Caminhões. Outra grande vantagem dos novos caminhões da Foton 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 Caminhões